Pumppapapapapam... Sou Pedro e tenho 2 anos e ando na construção civil E acho que isto daqui é mesmo o mesmo pariu Já tenho pelos no peito e calos nas duas mãos Não sei escrever direito mas ganho mais que os meus irmãos Sou Pedro, sou trolha do Euro 2004 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 Carrego palos de areia, chego a massa ao meu patrão Se coçado com este cimento, levo-o no carrinho de mão Já sei dobrar burquinha, chapar massa na parede Sem assentar tijolo e sem montar uma rede Sou Pedro, sou trolha do ERO 2004 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 Tenho orgulho no que faço, sou servente de primeira Tenho bandeira do Benfica em cima da minha betoneira Já estou quase a acabar, estou no final do projeto Para a semana vou mudar, vou para as obras do metro Sou Pedro, sou trolha do ERO 2004 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 Beb, beb, beb Tchau.